Seu maior inimigo pode ser seus próprios pensamentos. O pensamento é um processo psicológico inerente ao ser humano. Nós pensamos sobre tudo e em todos os momentos. Fazemos avaliações e julgamentos sobre tudo o que acontece à nossa volta. Mas sim, nossos pensamentos podem ser nossos maiores inimigos. Na maior parte do tempo no dia a dia, muitas pessoas não se dão conta de muitos de seus pensamentos. Tomam decisões importantes, fazem escolhas e se relacionam e tudo mais com base em seus pensamentos. Mas não os percebem. Em alguma situação específica, até racionalizam demais, pensam e repensam sobre o que fazer. Mas neste momento, o poder de seus pensamentos estará presente e até sua racionalização é comprometida ou influenciada. A percepção que você tem do ambiente à sua volta, das pessoas e de você mesmo pode estar distorcida e suscitar emoções negativas, comprometendo seus comportamentos. Algumas pessoas vivem a correria do dia a dia e, quando se deitam em suas camas, colocam a cabeça no travesseiro, lá vêm eles. Perdem o sono e rolam de um lado para o outro na cama. Pensamentos e mais pensamentos sobre tudo o que passou, tudo o que aconteceu, sobre o que ainda vai acontecer e sobre o que nunca aconteceu e nem vai acontecer. Pensamentos acelerados, uma infinidade deles. Alguns que você não contaria nem para o seu melhor amigo. Nossa, como eu posso pensar um negócio desse? Em meio a esse turbilhão de pensamentos, Existem pensamentos chamados de disfuncionais, ou seja, que distorcem a realidade, são emocionalmente angustiantes e vão influenciar negativamente os seus comportamentos. Vêm a ansiedade, o medo, o desespero, a raiva, a angústia, a mágoa e, como consequência, conflitos, desistências, paralisias, insucesso e, às vezes, agressões. E essas emoções dominando reforçarão os pensamentos que as originaram. Estes mais fortes produzirão mais emoções e, como em um beco sem saída, você estará escravizado pelo poder dos seus pensamentos. Sem se dar conta, seus pensamentos muitas vezes determinam negativamente suas ações e, por vezes, te paralisa diante de algumas situações. Talvez você tenha dificuldade em identificar pensamentos. Somos mais hábeis em falar e perceber o que sentimos. Percebemos com mais facilidade a tristeza, a raiva, a alegria, a ansiedade, a frustração, a angústia, enfim, as emoções. Mas e os pensamentos que as antecederam? Não sei se isso já aconteceu com você, mas muitas vezes estamos tristes, sabemos que estamos, mas não sabemos o motivo. Às vezes, diante de algumas situações, podemos até mesmo nos perguntar, nossa, isso não era motivo para eu ficar tão irritado? Ou, não aconteceu nada demais, por que fiquei tão incomodado? Uma pessoa no trabalho, na escola, na família, te irrita, sem motivo nenhum aparente. o poder dos seus pensamentos está por trás de tudo isso. O poder dos seus pensamentos pode te escravizar em emoções negativas e comportamentos inadequados, ou te alavancar para o desenvolvimento de toda a sua potencialidade de todas as suas capacidades e habilidades. O que você pode fazer então? Vamos lá. pretendo te auxiliar nesta faxina mental e possibilitar a condição para que você tenha pensamentos saudáveis, adequados e funcionais. Há pensamentos que chamamos de desfuncionais, pois não possuem evidências de que podem ocorrer, ou de que são verdadeiros. são exemplos de pensamentos que, na maior parte das vezes, a pessoa não tem evidências de que eles são verdadeiros, mas eles estão poluindo a mente e fazendo com que a pessoa se sinta triste, desanimada, desmotivada, irritada, injustiçada. E assim, essa pessoa desiste ou nem tenta enfrentar uma situação, concluir uma atividade, iniciar um curso, buscar uma oportunidade de emprego ou iniciar um relacionamento amoroso. Há também aquelas pessoas que fazem previsões negativas para o futuro, sem nenhuma base concreta para isso. Ou enxergam somente a faceta negativa das pessoas ou situações. Ou acham que sabem o que os outros pensam ou o que vai acontecer. Até mesmo, antes de iniciar uma atividade, já afirmam que algo vai dar errado. Diante de uma circunstância, só enxergam um lado ruim. A maneira como a pessoa olha já faz ter certeza de que sabe o que ela está pensando. Tem pessoas que catastrofizam todas as situações à sua volta. Ou seja, acreditam que um acontecimento ruim está prestes a acontecer a qualquer momento. O sistema do banco caiu porque era a minha vez. O carro quebrou porque eu estava aqui. Na minha vez, sempre alguma coisa acontece de errado. Sou um azarado, tinha que ser comigo. Outras pessoas se lamentam pelo que poderiam ter feito, mas se esquecem do que podem fazer. Ainda outras fazem mil e uma conjecturas que as impedem de avançar. e se algo der errado. E se isso ou aquilo acontecer. E se... E se... Essas distorções cognitivas são padrões patológicos de processamentos de informações que fazem com que essas pessoas sejam escravizadas pelo poder de seus pensamentos. Estão relacionados à intensificação negativa das emoções, tristeza, ansiedade, frustrações, raivas, desesperanças e provocam comportamentos indesejados como as desistências, as paralisações, além de reações fisiológicas como choro, alergias, dores de cabeça, nas costas, nas pernas, quedas de cabelo, taquicardia, hipertensão, aumento do colesterol e outras enfermidades. Os pensamentos disfuncionais eles podem ser palavras ditas, imagens ou memórias e por fazerem parte da percepção da pessoa sobre si, sobre o mundo e sobre as outras pessoas não vão lhe parecer distorcidos e serão entendidos e serão entendidos como verdadeiros. Todavia, terão um poder negativo sobre as emoções e os comportamentos. Esses pensamentos eles podem ocorrer antes, durante ou depois de uma situação qualquer em sua vida. Por exemplo, antes, aquela pessoa não vai gostar de mim. Durante, ele está pensando algo ruim de mim. Depois, ele não foi com a minha cara. Você não tem evidências de que esses pensamentos são verdadeiros. Ou seja, são pensamentos negativos, desfuncionais e que vão atrapalhar suas emoções e influenciar os seus comportamentos. Comece a treinar a identificação desses pensamentos desfuncionais. Anote-os quando percebê-los. Talvez no início você tenha alguma dificuldade na identificação desses pensamentos. Mas, com o passar do tempo, estará hábil nesta tarefa. O próximo passo que você deve dar é questionar se esses pensamentos são realmente verdadeiros e se possuem evidências de que podem de fato ocorrer. Ou estão ocorrendo somente em sua mente. Analise estes pensamentos e questione sua validade e as evidências de que podem de fato ocorrer. A partir deste momento, comece a desvalidá-los. Você verá que muitos não tinham validade, mas te incomodavam e traziam emoções negativas diante de várias situações. Não permita que seus pensamentos te dominem e te escravizem. Te convido a fazer o que chamo de faxina mental. Tire pensamentos sem validade de sua mente. Use o poder de seus pensamentos em prol do seu desenvolvimento, do desenvolvimento de todo o seu potencial, de todas as suas capacidades e habilidades. Espero que este conteúdo possa te ser útil e se fizer sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.